Que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo venha te alcançar, venha alcançar o teu coração, venha alcançar a tua vida, estamos ao vivo, estamos ao vivo como vive o nosso Deus, estamos ao vivo pelo YouTube, Instagram, estamos também no TikTok, no Kawai, no Face, estamos ao vivo como vive o nosso Senhor e Salvador Jesus, e aqui já começamos com esta canção linda, que eu canto todo dia, ouço ela todo dia, porque é a verdade, vivemos debaixo da misericórdia e da bondade do nosso Deus, Ele é misericordioso para conosco, estamos de pé por causa dEle, estamos vivos por causa dEle, porque Ele permite, porque Ele quer, por mais que as pessoas pensam que estão sozinhas, que estão desamparadas, o Senhor sempre esteve e sempre estará na tua vida, Ele tem o controle e o comando de tudo, e Ele deu o livre-arbítrio, o direito de escolha para o homem, Deus te deu algo que Ele nunca vai tirar de você, que é o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolher o que você quer para a tua vida, o direito de escolher o que você deseja, o que você quer para a tua vida, é você que vai decidir, é você que vai escolher, a partir do momento que temos consciência daquilo que precisamos fazer, está nas nossas mãos, eu costumo dizer e vou falar todos os dias isso, Deus me colocou no teu caminho, porque no mundo espiritual não existe coincidência, mas a decisão é sua, é você que decide, é você que decide o que você quer, o que você quer, o que você deseja, o caminho que você quer trilhar, por mais difícil que esteja a situação, mas Deus colocou na tua mão o poder de decisão, bispo eu quero mudar de vida, eu quero sair deste sofrimento, eu quero uma mudança, o que que eu faço? Primeira coisa, se volte para Ele de todo o seu coração, esteja conosco aqui todo dia, buscando a graça dEle, buscando o poder dEle, porque a Bíblia diz, a palavra nos diz e não mente, buscar-me eis e me achareis, tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós outros, olha que maravilha, quando você se volta para Deus, Ele se volta para você, pode ter certeza disso, quando você começa a buscá-Lo de todo o seu coração, Ele começa a te abençoar, você sabe qual é o nosso problema? O problema do ser humano, sabe qual é? Um dos maiores? É ele se achar independente, é a correria da vida fazer com que ele se esqueça de Deus, é a correria do dia a dia consumir o tempo dele a ponto, dele não orar mais, dele não ouvir a palavra do Senhor, não tirar um tempo do seu dia para ouvir a palavra do Senhor, tem pessoas aqui que me ouvem, me veem na hora do almoço, você sabia disso? Ela está trabalhando, muitas vezes, o dia que ela chega muito cansada e não consegue participar da live, chega na hora do almoço, ela vai e assiste, e participa, lá no trabalho, e participa, coloca um fone de ouvido e participa, e ora, e clama, e busca, está ali almoçando, mas está vendo, está ouvindo, melhor dizendo, com o celular ali, vendo, participando, porque a pessoa quer Deus, quando eu quero, gente, de todo o meu coração, eu busco, quando eu coloco no coração que eu quero Deus na minha vida e quero uma mudança, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou procurar me aproximar mais, quando você ama alguém, você não procura conhecer mais dela, quando você gosta de alguém, quando você quer estar próximo àquela pessoa, qual a primeira coisa que você faz? Procurar conhecer, conhecer mais da pessoa, conhecer os gostos dela, conhecer o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, por quê? Porque você quer agradar, porque você quer estar perto, porque você quer um envolvimento, não é alguém descartável para você, é uma pessoa que já é importante para você, conhecer, então você vai procurar conhecer, você vai procurar, você vai estar ali sempre procurando saber dos gostos, da vontade, de tudo que ela gosta, que não gosta, por quê? Porque você não é mais um, uma pessoa na tua vida, é a pessoa que você gosta, que você quer estar perto, com Deus não é diferente, meu irmão, minha irmã, quando você quer estar perto de Deus, você procura saber a vontade dele para a tua vida, você procura se envolver com ele, você procura buscá-lo de todo o teu coração, você procura conhecer mais, ler a Bíblia sozinho, é difícil de se compreender, você lendo a palavra sozinho, é bom, mas é um pouco mais difícil de compreensão, mas quando você lê com outra pessoa, quando alguém que escolhido por Deus, começa a te instruir, a luz da Bíblia, da palavra, uma pessoa que Deus colocou no teu caminho, uma pessoa séria, você passa a compreender mais as coisas, você passa, sua mente se abre, gente, e você começa a ver coisas que você não via, por exemplo, essa semana, é uma semana, é uma semana de libertação total, estamos orando forte mesmo pela libertação, tem muita coisa que Deus está te revelando e vai te revelar essa semana, muita coisa que Deus vai mostrar para você, gente invejosa, que está no teu caminho, Deus vai mostrar, máscaras vão cair, trabalho de feitiçaria, de macumbaria, gente mal intencionada, Deus vai mostrar e vai tirar da tua vida, Deus vai tirar da sua vida, deixa eu posicionar aqui direitinho, Deus vai tirar da tua vida, existem pessoas que quando Deus tira alguém da vida dela, ela vai atrás e traz de volta, quando Deus tirar, meu irmão, minha irmã, não vá, por exemplo, quando você está passando um problema muito sério e determinadas pessoas desaparecem da tua vida, é Deus mostrando, a Roberta está dizendo, já está mostrando, isso mesmo, Roberta, quando uma pessoa, na hora da dificuldade, some da tua vida, é porque ela não tinha que estar lá, é porque ela não tinha que estar lá, porque é uma pessoa que não acrescenta em nada na tua vida, aí você vai trazer ela de volta, se no momento da dor, ela não se preocupou em te ligar, em mandar uma mensagem para você, pelo menos dizendo, pelo menos perguntando como é que você está, ela não faz isso, não fez isso, então não era para estar na tua vida, eu vou dizer uma coisa para você, há uns anos atrás, quando eu me desliguei da denominação, a qual eu praticamente nasci, todos os meus amigos estavam lá, todos, todos, porque eu praticamente nasci e me criei lá dentro, eu não tinha vida social fora, pessoas que eu conhecia há anos, pessoas que eu conhecia há muito tempo, um deles, meu amigo de infância, eu que levei para a igreja, eu que ia na casa dele, quando eu saía da escola, interessante, quando eu saía da escola, eu ia lá na casa dele, batia na porta dele, vamos para a igreja? Vamos, moleque, menino, hoje é pastor dessa denominação, e parou de falar comigo, parou de falar comigo, muitos outros pararam de falar, isso há muitos anos atrás, há mais de 12 anos atrás, que eu me desliguei, e pararam de falar comigo, a maioria, por incrível que pareça, disseram, não, ele não está mais aqui, ele não, não é mais, não faz parte mais, da nossa igreja, da nossa denominação, ele não está mais entre nós, e simplesmente pararam, e eu pude ver, que, eu não tinha, amizades ali dentro, infelizmente, e hoje eu dou graças a Deus, foi a melhor coisa, que aconteceu na minha vida, foi a melhor coisa, porque, esse tipo de pessoa, não vai acrescentar nada, na tua vida, no momento que você mais precisar, você não vai encontrá-la, não vai, vai por mim, minha irmã, você não perde, com isso, Deus é como se tirasse um peso, da tua vida, ali é peso, peso morto, que não vai fazer diferença, só vai te cansar, pode ter certeza disso, esse tipo de amizade, não queira, não aceite esse tipo de amizade, eu conheci pessoas, de Deus, eu conheci pessoas, que acrescentam, pessoas que, que só de conversar, com aquela pessoa, com a pessoa, ela traz coisas boas, ela acrescenta coisas boas, para a minha vida, esse é o verdadeiro amigo, é aquela pessoa, que acrescenta, pode não, não te dar dinheiro, não te ajudar, às vezes ela está, na mesma dificuldade, que você, mas pelo menos, apoio gente, nem tudo é dinheiro, nem tudo é dinheiro, uma amizade, verdadeira, vale mais que dinheiro, porque uma amizade, vai te fortalecer, vai te ajudar, no momento difícil, vai te dar a força, no momento difícil, é desse jeito, é dessa forma, e as pessoas, acham e pensam, que está, bispo, eu fiquei só, no momento, da minha luta, eu fiquei só, você nunca esteve, com ninguém, você sempre esteve só, e não sabia, porque essas pessoas, que sumiram, nunca, nunca estiveram com você, quer chá? Nunca, nunca estiveram com você, essas pessoas, nunca, nunca estiveram com você, de verdade, então, meu irmão, minha irmã, olha para frente, Deus é contigo, Deus vai colocar, a pessoa sincera, gente verdadeira, no seu caminho, Deus vai colocar, gente boa, gente verdadeira, gente que venha, somar com você, pode ter certeza disso, em nome de Jesus, Deus é fiel, Bíblia diz, que há amigos, que são mais chegados, que irmãos, Deus vai colocar, Deus vai colocar, não vá atrás, sinceramente, eu vou dizer para você, não é orgulho não, mas eu, eu, eu não fui atrás, de nenhum deles, esses meus, amigos, entre aspas, nenhum deles, nenhum deles, seguia a minha vida, em paz, e graças a Deus, estou aqui, graças ao meu bom Deus, nada faltou, nada, Deus sempre foi comigo, Deus sempre esteve na minha vida, pela misericórdia dele, nós estamos aqui, então, não liga para isso não, liga não, eu fiquei a princípio, muito abatido, porque, meu telefone parou, meu celular, e mudou, e desceu, ficou mudo, e às vezes, a gente está tão fragilizado, que a gente precisa de uma palavra, de uma palavra, de uma pessoa amiga, de uma pessoa que te conhece, às vezes você está tão mal, que você precisa de alguém, conversar, desabafar, é verdade, gente, e meu celular parou, e mudou, desceu, não tocava mais, não recebia mais mensagem, de nenhum deles, e Deus foi falando comigo, meu filho, o importante é que eu estou contigo, deixa para lá, siga em frente, siga a tua vida, em paz, faz a minha vontade, Deus vai, eu vou te renovar, vou te dar novidade de vida, e assim eu fiz, e digo para você, foi a melhor coisa, foi a melhor coisa, aí você pergunta, mas bispo, por que você se desligou, desta denominação, a qual praticamente você nasceu, e realmente, praticamente eu nasci, entrei com sete anos, minha mãe me levava com sete anos de idade, porque eu amadureci, e já não aceitava o que acontecia ali, e já não aceitava a exploração, as coisas que eu via acontecer, ali, e eu cheguei ao ponto, de não aceitar mais, entendo uma coisa, meus irmãos, graças a Deus, uma coisa que eu tenho no meu coração, é sinceridade e honestidade, eu nunca vou falar para você, algo que eu não acredito, eu nunca vou chegar aqui, e falar coisas que eu não acredito, que eu não creio, não vivo, pelo amor de Deus, e eu já não acreditava nas coisas, que eles mandavam a gente fazer, já não acreditava, mesmo sendo pastor, mesmo estando numa posição alta, de privilégio, e tinha muitos privilégios, mas muitos privilégios, eu não me sentia bem, não me sentia bem, um salário alto, muito alto, uma vida, entre aspas, boa, morava muito bem, o apartamento pago pela igreja, o carro pago pela igreja, tudo, gente, tudo, tudo, não me faltava nada, mas eu não me sentia bem, que adianta você ter tudo, e o teu coração está apertado, que adianta, que adianta você, você viver uma vida dessa, sem paz, não, não, eu falei, eu não quero mais, ah, mas por que, está faltando o que para você, não está faltando nada, bispo, eu só não quero, não, mas a gente, você quer, eu vou aumentar, não, 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 não quero nada, eu quero paz, só isso, e virei as costas e fui embora, foi assim, 18 anos, mais de 18 anos de pastor, e não me deram um real, mas graças a Deus, o Senhor me fez prosperar e progredir, graças a Deus, o Senhor sempre foi comigo, porque fidelidade, 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 quando você confia no Senhor, o Senhor entra em providência na tua vida, e o milagre e a vitória acontece com você, você não é desamparado, você não é desamparado, o Senhor te ampara, isso já faz muitos anos gente, não foi agora não, já fazem muitos anos, muitos anos, e graças a Deus estamos aqui, na fé, buscando o Senhor, com a mesma fé, na mesma determinação, disseram para mim, que eu não ia ficar de pé, que eu ia voltar a se arrastando, que eu ia me dar muito mal na vida, por ter saído, por ter abandonado, e eu falei, eu só vou me dar mal, se eu, largar a Cristo, você sabe que tem igreja, que você só presta, quando você está ali, você sabe, eu creio que muita gente, já passou por isso, que existem determinadas denominações, que você só vale, e só presta, quando você está lá, quando você decide, se afastar, dali, daquele ambiente, você já não presta, você já não vale nada, é desse jeito, mas meu irmão, minha irmã, o que vale é a consciência, e a tua fé, viva a fé, enquanto você, buscar ao Senhor, o Senhor estará contigo, e nenhum mal, vai te resistir, nenhum mal, vai conseguir, te destruir, ele pode estar, te atacando, ele pode estar, te cercando, porque ele faz isso, ele tenta, nos acuar, ele tenta, nos cercar, ele tenta, nos derrubar, de tudo quanto é forma, mas quando você resiste, Deus muda, Deus faz cair, resistir ao diabo, está escrito, e ele fugirá de vós, você sabe o que significa isso? Resistir ao diabo, resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós, você sabe o que significa isso? Resistir, é você se manter de pé, diante das investidas dele, deixa eu dar um exemplo, para você, chega na hora da live, acontece de tudo, para você não participar, chega na hora da live, dá sono, chega na hora da live, dá dor, chega na hora da live, alguém aparece, alguém liga para você, sempre alguma coisa acontece, eu já estou acostumado, chega na hora da live, a internet, não funciona direito, e muitas vezes, o celular trava, alguém liga, e quando uma pessoa liga, a live trava, sempre vai acontecer, mas o que eu faço? Ignoro isso, e sigo em frente, minha irmã, meu irmão, a partir do momento, que você começa, a servir ao Senhor, e toma uma decisão, de buscar a Deus, e de estar aqui, todo dia, comigo na live, você pode se preparar, para ataque espiritual, você pode se preparar, porque tudo que não era, para acontecer, vai acontecer na hora da live, porque ele não quer, sair da tua vida, porque ele não aceita, sair da tua vida, ele vai querer permanecer, e ele sabe, que aqui ele vai ter que sair, então você vai adormecer, uma pessoa me falou, ontem, que tem insônia, que sofre com insônia, sofre com insônia, mas quando ela para, para ver a live, ela dorme, e depois ela acorda, e tenta assistir de novo, e dorme de novo, como é que uma pessoa, que tem insônia, vai dormir assim, tão fácil, você não percebe, que isso, é espiritual, não percebe, que isso é um mal, é um mal espiritual, porque ela não tem sono, quando ela está assistindo, uma novela, um filme, um seriado, porque, porque só na live, que ela sente sono, tem alguma coisa ruim, por trás disso, tem alguma coisa ruim, por trás disso, é um mal, é um mal, que não quer, que você ouça, esta palavra, que não quer, que você receba, a oração, mas o que, que você tem que fazer, resistir, se você dormir, na hora da live, não tem problema, não tem problema, o inimigo venceu a batalha, mas não venceu a guerra, você vai, volta e assiste, você acha que isso, vai te impedir, ah, meu irmão, você acha que isso, vai te impedir, vai impedir, aquele que crê, não tem problema não, dormiu, babou no travesseiro, ou até no celular, cochilou, dormiu, não tem problema, roncou, volta e assista, participa de novo, ou participa no outro dia, não tem problema não, a palavra do Senhor, não caduca, a palavra de Deus, ela se renova dia a dia, você acha que o inimigo, vai conseguir te vencer, não, venceu a batalha, mas não a guerra, você vai participar, graças a Deus, fica gravado, só não fica no TikTok, eles descartam, mas, no YouTube, você que participa no TikTok, se você dormir na live, vai para o YouTube, Bispo Ilha Oliveira, vai para o Instagram, está lá gravado, assista, mas não se deixe levar não, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, resistir a você bater o pé, e dizer, já era, eu sei o que eu quero, e eu vou até o fim, aleluias, e o inimigo vai tentar te atacar, e o inimigo vai tentar te desanimar, tem hora que vai ter momentos, que vai bater um desânimo, tão grande no teu coração, na tua vida, vai ter um momento, que você vai ficar, com um desânimo tão grande, que não vai te dar vontade, de participar da live, não vai te dar vontade, de sair de casa, não vai te dar vontade, de lutar mais, mas resista, vontade dá e passa, quando você não tiver vontade, de assistir a live, de participar, participe, nem que você ligue, coloque o celular, na live, coloque no Viva Voz, e deixa lá, e você ouvindo, faz isso, porque o mal, que está te oprimindo, vai sair, quando você sentir, aquele desânimo, levanta, levanta e diz, é agora que eu vou, é agora que eu vou, o inimigo não vai me jogar, no fundo do poço, não, não vai, e sabe o que eu sinto, sabe o que Deus me mostra agora, tem alguém participando, desta live, que já teve, que já teve vários, vários, várias, vezes, por várias vezes, ela, sofreu de depressão profunda, teve crises, fortíssimas de ansiedade, e já teve depressão profunda, e se levantou, só que agora, só que agora, aquela tristeza, e aquele sintoma, que você sentia, quando você, entrar em depressão, está voltando, para o teu coração, é todos os dias, às nove horas da noite, ao vivo, aquela tristeza, aquela situação, você sente, parece, você tem a impressão, que você vai cair, em depressão profunda, e é o que você, tem mais medo, que aconteça, o Senhor, me mostra isso, você tem muito medo, porque você ficou, muito mal, e o Senhor, manda te dizer, você crê, que eu sou boca de Deus, na tua vida, Maria, você crê, Yasmin, você crê, que eu sou boca de Deus, na tua vida, o Senhor, manda te dizer, não tenha medo, não tenha medo, apenas creia, não tenha medo, apenas creia, porque você não vai, resista, com fé, e determinação, porque aquele fundo de poço, que o inimigo conseguiu, te empurrar, e te jogar, ele não vai mais, sabe, sabe por quê? Porque hoje, você tem um apoio, hoje, você tem, uma mão, que vai segurar, na tua mão, e que não vai, deixar você cair, o Senhor, vai usar a minha vida, eu serei instrumento, nas mãos do Senhor, para te ajudar, a não cair, nesse fundo de poço, é por isso, que ele me colocou, agora, no teu caminho, é por isso, que ele me colocou, no teu caminho, acalma teu coração, e resista, firme, porque Deus é Deus, e tem tudo a ver, com o que eu vou falar agora, Efésios 6, você que está chegando agora, tem muita gente nova chegando, se inscreva no meu canal, eu quero ser boca de Deus, na tua vida, no mundo espiritual, não existe coincidência, no mundo espiritual, existe propósito, e foi Deus, Deus que me colocou, no teu caminho, com propósito, para que eu seja, a boca de Deus, na tua vida, para que você esteja, debaixo da minha, cobertura espiritual, o povo de Deus, só vencia, quando tinha um profeta, à frente, o povo de Deus, só conseguia vencer, e leia a Bíblia, de Gênesis, a Apocalipse, Deus sempre levantou, alguém, para que aquele povo, estivesse debaixo da cobertura, para que fosse, como se fosse, um guia espiritual, Deus sempre levantou, desde o princípio, Deus levantou Moisés, para conduzir o povo, e sabe por que, aquele povo saiu do Egito, porque Moisés, era um instrumento, nas mãos do Senhor, todo aquele povo, estava debaixo, de cobertura espiritual, oh Deus maravilhoso, através de Moisés, a partir de hoje, diante do meu Deus, eu digo isso, a partir de hoje, eu estarei orando, por você, para que a tua vida, se transforme, se inscreva, no meu canal, agora, e a partir de hoje, eu assumo, esse compromisso, você não vai precisar, pagar nada não, oferta, a gente sempre vai pedir, mas só faça, se você crer, se você quiser, você não precisa, pagar nada, eu vou estar, orando por você, até que essa situação, mude, de uma vez, por todas, e vai mudar, e vai mudar, se eu for, eu sei, eu estou falando isso, para você, que está, pela primeira, segunda vez, essa semana, entrou muita gente, na live, se eu for pedir aqui, testemunho, de pessoas, que eu tenho orado, e acompanhado, já há algum tempo, eu vou ficar, até meia noite, eu vou ficar, vou ter que fazer, duas, três horas de live, só lendo, as maravilhas, que o Senhor fez, através, destas lives, se eu for pedir, eu não vou nem pedir, se eu for pedir, testemunhos, de pessoas, que já estão, me acompanhando, já há algum tempo, você vai ficar, impactado, impactado, e o mesmo, vai acontecer, na tua vida, confia no Senhor, creia, de todo o seu coração, e não desanje, anime, em nome do Senhor Jesus, faça parte, dessa família, espiritual, faça parte, desse rebanho, espiritual, porque Deus, tem propósito, na tua vida, e vai, mudar, a tua história, em nome, do Senhor Jesus, Senhor Deus, e Pai, abençoe, esta palavra, que eu seja, a boca de Deus, na vida, desta pessoa, Senhor, neste terceiro dia, de libertação total, liberta, esta pessoa, de todo ataque espiritual, de toda obra do mal, de toda a força do mal, tudo o que não presta, meu Deus, quebra todo o mal, que eu seja, a boca de Deus, que haja libertação, que haja transformação, que haja bênção, sobre a vida, e sobre o coração, e sobre o coração, e sobre o coração desta pessoa, eu te peço, de todo o meu coração, especialmente, por esta pessoa, que tem sofrido, ataque espiritual, tem sofrido, de obra, de macumbaria, de feitiçaria, de inveja, que haja libertação, a partir de agora, Senhor, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, amém, Efésios 6, versículo 10, Efésios 6, versículo 10, eu quero entregar esta palavra, ao teu coração, e você vai ver, o quanto Deus, é maravilhoso, e vai te revestir, deixa eu procurar um fundo aqui, e vai te revestir, do poder, e da graça dele, em nome de Jesus, olha o que diz, a palavra do nosso Deus, aleluias, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força, do seu poder, sede, fortalecidos, no Senhor, e na força, do seu poder, quando você está aqui na live, ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor te fortalece, o Senhor, trabalha no teu coração, o poder de Deus, que emana, da palavra dele, desta live, que foi escolhida pelo Senhor, vai fortalecer o teu coração, a tua vida, revestivos, de toda a armadura, de Deus, proteção, para poderes, ficar firmes, contra as ciladas, do diabo, laços, ciladas, armadilhas, o inimigo, sempre está tentando, armar, situações, armadilhas, ele sempre está, tentando nos derrubar, nos destruir, nos desanimar, quando você, busca o Senhor, ele te reveste, de proteção, sabe por que, a macumba, pega em alguns, sabe por que, porque ela, nunca tem tempo, de buscar ao Senhor, é o que eu, sempre digo, ela vive, na correria, do dia a dia, trabalhando, lutando, pelo seu ganha-pão, e não está fácil, não estão fáceis, a situação não está fácil, para quase ninguém, ela acorda cedo, vai trabalhar, chega tarde em casa, deita na cama, dorme, e no outro dia, faz a mesma coisa, não tem tempo, mas para Deus, nós precisamos, arrumar tempo, por que bispo? Porque senão, a gente fica desprotegido, senão, a pessoa, fica sem essa armadura, você já viu, antigamente, o soldado, tinha que ir para a guerra, com a armadura, senão, ele era atingido, por uma flecha, uma seta, seta é flecha, uma espada, ele precisa, de armadura, nessa época aqui, que Paulo escreveu, esse livro, o soldado, ia para a guerra, com a armadura, protegido, você tem vivido, uma guerra espiritual, porque ao teu redor, está cheio de gente, invejosa, gente ruim, gente querendo ver, o teu mal, e você não consegue ver, por que? Porque você, geralmente, a gente que tem, o coração bom, a gente não consegue, ver maldade em ninguém, quando a gente, tem o coração limpo, o coração bom, a gente confia muito, a gente não vê maldade, mas está cheio, de gente invejosa, gente ruim, gente que torce, para o teu mal, e é nessa hora, que o mal te atinge, é nessa hora, que o inimigo, atinge você, porque você está sem a proteção, você não tem tempo, para orar, você não tem tempo, mas nós temos, que arrumar tempo, você precisa, arrumar tempo, para pelo menos, uma horinha, do dia, você estar aqui, na live, orando, porque isso, vai te proteger, da macumba, da feitiçaria, aí o que, que acontece, você está, na correria do dia a dia, e as coisas, começam a dar certo, para você, veja, veja como acontece, as coisas, as coisas, começam a dar certo, e você, passa a viver, um momento, muito bom, da tua vida, nesse momento, você, baixa a sua guarda, e pessoas, invejosas, começam, a se aproximar, de você, o invejoso, ele nunca, vai, revelar, a sua intenção, o invejoso, ele sempre, vai, esconder, a verdadeira intenção, com elogio, pagando, de boa pessoa, nunca, vai te contrariar, nunca, vai falar, para ti, te contrariar, sempre, vai falar, o que você, quer ouvir, e o ser humano, nós, não podemos ser assim, não, tem coisa, que a gente, não quer ouvir, mas, a gente, precisa ouvir, a gente, porque, só assim, a gente, pode se corrigir, ué, não, a gente, desconfie, de quem, só te fala, o que, só fala, o que você, quer ouvir, que concorda, com tudo, que você fala, é impossível, meu irmão, uma pessoa, concordar, 100% com a outra, não, não, existem, existem divergências, mas, existe, respeito, eu, posso, não, concordar, com o ponto de vista, de uma pessoa, mas, eu, respeito ela, porque, cada um, pensa, de uma forma, ué, cada um, é de um jeito, eu, só, não, posso, desacreditar, da palavra, do Senhor, você, você, concordar, com 100% do que eu falo, você, pode, ter, algumas, discordâncias, mas, da palavra de Deus, gente, não, discorda, não, não, discorda, não, e, não, é porque, você, discorda de alguém, que, aquela pessoa, não é importante, para você, que, você, não, respeita, não, ama aquela pessoa, até, entre irmãos, há discordância, até, entre casal, está casado, mas, às vezes, tem divergência, discordância, entre um, e, está tudo bem, não, vou deixar de amar, porque, eu, não concordo, ué, tem casal, que, um é corintiano, o outro é palmeirense, e, aí, vão se matar, por isso, de forma alguma, respeito, consideração, mas, o invejoso, ele, fala só, o que te agrada, deixa eu ligar aqui, ele, só fala, o que te agrada, por quê? Porque, ele esconde, a verdadeira intenção, e, você, está vivendo, aquele momento lindo, você, está vivendo, aquele momento maravilhoso, tais, as coisas, estão dando certo, e, um monte, de invejoso, se aproximando, de você, seu relacionamento, está indo bem, sua vida financeira, está andando, sua saúde, está boa, você, está lutando, está conquistando, as suas coisas, e, a inveja, os invejosos, estão vindo, aí, o que acontece, você, é vítima, de inveja, você, é vítima, de uma obra, de feitiçaria, e, do nada, e, de repente, tudo desaba, na tua vida, sem que, nem para que, sem explicação, as coisas, começam a dar errado, amarram tudo, isso, é um mal, isso, é um mal, se, estava, se, estava dando tudo certo, para você, e, de repente, do nada, amarrou tudo, você, começou a brigar, com a pessoa, que você ama, muitas vezes, ela foi embora, se separou, se afastou, sua vida financeira, amarrou tudo, sua saúde, não está boa, desabou tudo, foi como se, o mundo, desabasse, na sua cabeça, isso, é inveja, onde, há inveja, deixa, deixa eu, pegar essa passagem, aqui, de Tiago, olha, o que diz, a palavra do Senhor, não precisa abrir a Bíblia, deixa a Bíblia, aí aberta, gente, onde eu pedi, em Efésios, mas, eu quero mostrar, essa passagem, para você, é Tiago, deixa eu ver, Tiago, isso, Tiago 3, diz assim, pois, onde há inveja, e sentimento faccioso, panelinha, aí, há confusão, e toda espécie, de coisas ruins, onde existe inveja, tem confusão, e toda espécie, de coisas ruins, acontecem, tudo que não era, para acontecer, começa a acontecer, de errado, toda espécie, de coisas ruins, começam a acontecer, na vida da pessoa, porque tem inveja, porque tem olho grande, porque tem gente, com inveja de você, tem gente, com olho grande, e aí, parece que passa, um vendaval, na vida da pessoa, e destrói tudo, acaba com tudo, eu sei, que tem alguém assim, que você foi, para o fundo do poço, sem explicação, que de um tempo, para cá, nada mais, dá certo, na tua vida, porque você, está sendo vítima, de ataque espiritual, teu relacionamento, não está bem, tua vida financeira, o dinheiro, que passa na tua mão, não rende, some, desaparece, a tristeza, a angústia, a depressão, o desânimo, o desânimo, os maus pensamentos, um monte de coisa ruim, acontecendo, mas tanta coisa ruim, mas muita coisa ruim, acontecendo, de uma hora para a outra, isso não é normal, e você é uma pessoa, esforçada, você é uma pessoa, trabalhadora, você é uma pessoa, do bem, eu recebo, muita pergunta assim, bispo, por que comigo, eu não faço mal, a ninguém, bispo, eu não faço mal, a ninguém, eu só quero ser feliz, viver a minha vida, se eu não posso, fazer o bem, o mal também, eu não faço, e por que comigo, isso está acontecendo, entendo uma coisa, meus irmãos, ninguém inveja, quem é do mal, ninguém quer destruir, quem é do mal, o mal por si só, se destrói, você acha que tem alguém, que quer, o mal quer destruir, o mal não quer, ele quer se unir, e fazer o mal crescer, é exatamente, porque você é do bem, exatamente, porque você, é uma pessoa, do bem, que você sofre, de inveja, que as pessoas, te invejam, que querem, te derrubar, que um trabalho, de macumbaria, te acometeu, e amarrou, toda a tua vida, e você tem sofrido, ataque espiritual, é porque você é do bem, porque ninguém suporta, a luz que brilha, em você, porque onde você vai, você brilha, porque o que você faz, você faz com amor, com dedicação, e tem gente, que não aceita isso, você sabe, o que Abel fez, contra Caim, o seu irmão, nada de ruim, você sabe, qual foi o erro, de Abel, foi prosperar, Abel, que era o irmão, mais novo, caçula, começou a prosperar, o seu rebanho, começou a se multiplicar, até as ofertas, que ele apresentava, ao Senhor, eram aceitas, de contrapartida, o de Caim, não era, Abel, era o menino do bem, que tudo que fazia, dava certo, o erro de Abel, foi ter confiado, muito no irmão, o erro de Abel, não foi ter visto, a maldade, no irmão dele, o irmão dele, começou a ficar com ódio, e Deus perguntou, vem cá Caim, por que você está, de cara fechada, por que caiu, teu semblante, por causa, do teu irmão, o pecado, jaz a porta, do teu coração, cabe a você, dominá-lo rapaz, o pecado, jaz na porta, do teu coração, não deixa, a inveja entrar, porque o teu irmão, não tem culpa, foi a mesma coisa, de Deus ter dito, mata, porque ele armou, contra o irmão, ele começou a achar, que o irmão, era o motivo, da derrota dele, do fracasso dele, o invejoso, ele não quer, seguir o seu exemplo, o invejoso, quer te destruir, ele não para, quando uma pessoa, não tem inveja, da outra, ela admira, o trabalho, da outra, ela observa, e segue os passos, isso não é imitar, isso não é ter inveja, você admira, a pessoa, você admira, o trabalho dela, você admira, então você vai, seguir aquele caminho, não, se ela fez, deu certo, eu vou fazer, isso não é inveja, inveja, é você querer destruir, inveja, é a pessoa fazer, como aquela amiga, fez com a outra, obrigado, minha irmã, pelo seu super chat, que pegou a criança, a criança dela morreu, ela foi, no lugar, onde a outra amiga, dormia, amiga, que trouxe ela, para dentro da casa dela, a criança dela faleceu, as duas engravidaram, no mesmo tempo, no mesmo, engravidaram, na mesma época, as duas, deram a luz, e um dos filhos, veio a falecer, o que que ela fez, ela pegou, a criança morta, colocou, no lugar da viva, e pegou a viva, para si, quando a amiga, acordou, olhou, a mãe conhece, o seu filho, olhou, no rostinho, da criança, falou, não, esse não é meu filho, meu filho, está vivo, e quando viu, está a amiga, foi a maior confusão, foram até o rei Salomão, para o rei Salomão, julgar a causa, o rei Salomão, pegou aquela criança viva, colocou na mesa, mandou um guarda, levantar a espada, e disse, já que vocês estão brigando, vou partir em dois, vai ficar uma metade, para uma, metade para outra, a mãe, levantou, e disse, não, não rei, não faz isso, eu prefiro, que você entregue, para ela, a invejosa, disse, não, eu não quero, pode partir, pode partir, em dois, o invejoso, gente, não somente, quer, o que você tem, ele quer, o que você perca, e ela disse assim, nem eu, nem ela, a invejosa, disse, nem eu, nem ela, já que eu não posso ter, ela também não pode, o invejoso, faz isso, já que eu não tenho, já que eu não sou feliz, eu vou infernizar, a vida dela, tem amante, tem mulher, que é tão invejosa, invejosa, que ela vê, a vida, a vida, que ela tem, que a outra, amiga, tem com o marido, coisa que ela não tem, e ela entra, para destruir, ela não quer, aquele homem, ela não vai, ficar com aquele homem, prova disso, que muitos bobões, muitos homens, que são bobos, largam a família, largam os filhos, larga tudo, para viver, com uma mulher dessa, uma aventura, e depois, ela larga ele, não fica, porque, o que ela queria, era destruir, e o bobão, se deixou levar, trocou, a mulher da vida dele, os filhos dele, a família dele, para viver, uma ilusão, ele não vai ser feliz, não vai, porque tudo que começa errado, termina errado, a casa tem que começar bem, o alicerce, tem que ser bem feito, não se constrói, uma casa na areia, ou aliás, pode até construir, mas não vai prevalecer, e ele se deixa levar, e ela só apareceu, para destruir, minha irmã, meu irmão, você precisa fazer, essa campanha, você precisa estar comigo, nessa semana inteira, orando comigo, porque eu sinto, que a maioria aqui, que está me vendo, tem sido vítima, de inveja, infelizmente, infelizmente, Caim, era irmão de Abel, e acabou, com a vida de Abel, tem alguém aqui, nessa live, e o senhor me revela, o senhor me mostra, e é triste, o que eu vou falar, é muito triste, mas tem alguém, participando, dessa live, e para provar, que é com você, não saia da live, por favor, para provar, que é com você, você já sentiu isso, só que, você não quer ver, eu vejo alguém, muito próximo, sangue, do teu sangue, sangue, do teu sangue, o mesmo sangue, que é seu, é dele, é dessa pessoa, o mesmo sangue, corre na tua veia, carne, da tua carne, e essa pessoa, é muito, mas não é pouco não, é muito invejosa, mas tem muita inveja, e você, já percebeu, só que você, não quer ver, você não quer enxergar, porque na tua cabeça, você não consegue entender, você diz, mas bispo, eu não tenho motivo, para ter inveja de mim, já é coisa antiga isso, é muito antiga, você sempre percebeu isso, e eu vou falar mais um sintoma, peraí, não saia da live, por favor, vira e mexe essa pessoa, vira a cara para você, vira e mexe, ela fecha a cara para você, e ela muda com você, e você fica, meu Deus, o que eu fiz agora? Você irrita ela, ela vira e mexe, está irritada com você, vira e mexe, está irritado com você, fica sem falar com você, fica irritado com você, irritada com você, por nada, Caim era assim, Deus falou, por que caiu seu semblante? Por que? Por que caiu seu semblante? Contra o teu irmão? Alguém muito, mas muito próximo, gente, muito próximo, e é triste, Deus confirma isso, no meu coração, Deus confirma, é triste, porque essa pessoa, tem uma inveja tão grande, que se ela pudesse, ela fazia você sumir do mapa, sumir da vida dela, mas esse mal vai cair, vai cair, deixa eu encerrar aqui, porque eu quero entrar na oração, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra a cilada do inimigo, porque a nossa luta, não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, resistir, no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer, inabaláveis, eu vou orar agora, e o Senhor, vai te revestir, para você estar firme, contra as ciladas, contra as investidas do inimigo, essa pessoa te inveja, essa pessoa, se pudesse, te destruiria, mas ela não pode, porque você está debaixo de oração, de proteção, você está debaixo de cobertura espiritual, e eu estou orando, eu estarei orando por você, a coisa tem sido, tão pesada, em cima de você, que tem hora, que te dá um desânimo, e esse desânimo, te faz, desistir, de muitas coisas, você já percebeu, isso é revelação, você já percebeu, que quando você faz algo, que vai mudar tua vida, você desanima, no meio do caminho, você já percebeu, quando você se anima, para fazer algo, e você diz assim, não, eu vou fazer, eu vou tirar minha CNH, eu vou tirar minha habilitação, ah, eu vou fazer essa faculdade, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer isso, eu vou vender isso, eu vou fazer aquilo, no meio do caminho, você desiste, te dá uma coisa, que você desiste, inveja, existe uma força, opositora, uma força contrária, que te arrasta, para trás, que te puxa, para trás, uma força contrária, que te puxa, para trás, e você não consegue, avançar na sua vida, parece que você está remando, contra a maré, uma força, contrária, que te empurra, e você luta, mas te empurra, para trás, e te arrasta, e você não consegue, mas eu vou orar agora, esse mal vai cair, em nome de Jesus, coloque nos comentários, a força contrária, o problema, que você tem passado, a área, bispo, tem uma área, da minha vida, que está sob ataque espiritual, que parece, que foi sequestrada, pelo mal, não precisa detalhar, o pedido não, só coloque a área, da tua vida, que você sente, que está sob ataque espiritual, eu vou orar agora, nós vamos entrar, em oração, e essa oração, é forte, não se espante, se você se arrepiar, não fique espantado, se você sentir arrepio, tremor no corpo, não fique espantado, com isso, faz parte do processo, faz parte do processo, é oração forte, é oração da fé, é oração de quebra, de maldição, é oração, que quebra todo o mal, e Deus vai quebrar, esse mal da tua vida, em nome, do Senhor Jesus, ó Deus, amado e querido, nós estamos aqui Senhor, de todo o nosso coração, e com todas as nossas forças, nós estamos aqui, diante da tua presença, eu e o teu povo, estamos aqui, diante da tua presença, Pai, e eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o teu poder, venha agora, que o teu poder, venha neste momento, visitar cada coração, visitar cada vida, esta pessoa que está sofrendo ataque espiritual, esta pessoa que já não dorme a noite, esta pessoa que já não consegue, viver, feliz, porque existe, existe uma força contrária, que arrasta ela, para trás, existe uma força contrária, que está destruindo, a vida dela, que está destruindo, os caminhos dela, é um passo a frente, dois, três atrás, sai desta vida agora, espírito imundo, sai deste corpo agora, em nome do Senhor Jesus, abandone esta vida, abandone este corpo, o Senhor me mostra alguém, que todas as vezes, que ela deita para dormir, um mal, deita ao lado dela, e rouba o sono dela, e faz ela sentir medo, dores, pesadelos, ela se sente observada, ela se sente observada, nem a luz, ela tem coragem de apagar, tem dia que dá um medo, muito grande, que ela não aguenta ficar só, sai desta vida agora, sai deste corpo agora, é você que sequestrou, a vida sentimental, a vida amorosa desta pessoa, ela não consegue, ser feliz no amor, ela não consegue, todas as vezes, que ela se apega a alguém, todas as vezes, que ela planeja algo, que ela está feliz e realizada, você entra no meio do relacionamento e destrói, e começa brigas, confusões, discórdia, desentendimento, desencontro, e o relacionamento se esfria, e termina, e ela nem sabe, porque terminou, porque você, espírito imundo, você se acha dono desta vida, você se acha dono desta pessoa, meu Deus, passa agora com o teu poder, na vida deste casal, que quando estão longe, querem estar perto, e quando estão perto, querem estar longe, meu Deus, visita agora a vida desta pessoa, que sente dores, dores, dores por todo o corpo, mas quando vai no médico, o médico não consegue achar, encontrar, diagnosticar o que ela tem, ela sente fortes dores de cabeça, ela sente os caminhos amarrados, está tudo amarrado nesta vida, ela se sente de mãos e pés atados, porque existe trabalho, de macumbaria, de feitiçaria, porque existe obra do mal, porque existe força do mal, porque existe um espírito maligno, atuando na vida, atuando no corpo, atuando no coração, meu Deus, passa com o teu poder, e vai quebrando, o trabalho que foi enterrado, onde esta pessoa nasceu, foi feito um trabalho, onde na cidade natal dela, foi feito um trabalho de feitiçaria, eu vejo alguém muito próximo a ela, muito próximo a ela, que a riou, que fez um trabalho, onde ela nasceu, na cidade natal dela, essa pessoa fez uma maldade contra ela, alguém que ela conhece, e alguém que ela considera muito, esta pessoa riou e fez um trabalho, e disse para as entidades, não deixa ela ser feliz, e eu vejo essa pessoa dizendo, nem meu e nem dela, se eu não tiver, ela não pode ter, está repreendido esse mal, meu Deus, quebra essa maldição, meu Deus, quebra esse trabalho, quebra esse mal, e de lá para cá, nada tem dado certo, e de lá para cá, ela tem tido pesadelos, e de lá para cá, muita coisa tem dado errado, quebra essa maldição Senhor, quebra essa maldição Pai, pegaram uma foto do casal, na rede social, só para fazer o mal, e ofereceram demandas, presentes a uma determinada entidade, ofereceram presentes a ela, ofereceram bebida alcoólica, ofereceram cigarro, ofereceram charutos, ofereceram rosas, eu vejo muitas rosas vermelhas, ofereceram presentes a essa entidade, para virar a cabeça daquele homem, e a cabeça dele virou, ofereceram um frasco de perfume, ofereceram perfume, para destruir, para acabar com esta relação, para acabar com este relacionamento, meu Deus, desfaça esse mal, esse mal não pode mais prevalecer, na vida desta pessoa, visita com teu poder, meu Pai, e quebra essa maldição, e quebra essa demanda, que foi feito há algum tempo, e desde então, esse casal, não consegue se acertar, quando estão longe, querem estar perto, quando estão perto, querem estar longe, sai daí agora, sai daí agora, eu vejo uma pessoa, que tem sentido pontadas na cabeça, dores, um peso no corpo, um peso na cabeça, meu Deus, quebra essa maldição, desfaça esse trabalho, desfaça essa demanda, esse trabalho de inveja, de destruição, sai desta vida agora, o Senhor me mostra alguém, que trabalhou em uma empresa, você trabalhou nesta empresa, trabalhou nesse serviço, arrumou esse trabalho, estava muito feliz nesse trabalho, e sem que nem para que, te mandaram embora, te dispensaram, dizendo que estava em crise, mas logo após, contrataram outra pessoa, nesse trabalho, nesse trabalho, você foi vítima de inveja, nesse trabalho, tinha alguém, com muita inveja de você, e fez de tudo, para você sair, e de lá para cá, você não consegue se acertar, em trabalho nenhum, meu Deus, visita esta pessoa agora, que está sendo revelada, visita esta pessoa agora, e quebra essa maldição Senhor, e quebra essa obra do mal, meu Deus, e quebra esse mal, porque a partir de agora, ela vai se acertar, a partir de agora, esse mal, vai ser quebrado, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me mostra um homem, fizeram um trabalho, de encanto, encantamento, é algo diferente, fizeram um trabalho, de encantamento, uma mulher, que ele se envolveu, fez um trabalho, de encantamento, esse trabalho, de encantamento, foi feito, para virar a cabeça, desse homem, e para ele sair, de casa, e para ele, tomar repúdio, da mulher, pegaram, um ovo, podre, pegaram a foto, algo que representa, a esposa dele, a mulher dele, e jogaram em cima, e fizeram um trabalho, de encantamento, para ele tomar nojo, para ele tomar ódio, raiva, e ficar louco, pela amante, e esse homem hoje, tem muita raiva, de você, esse homem hoje, virou a cabeça, e só ouve a amante, e só tem olhos, para amante, e só tem ouvidos, para amante, porque foi feito, um encantamento, que vai ser quebrado, essa semana, o Senhor, vai quebrar esse mal, e ele não vai ficar, com ela, meu Deus, visita aquele homem, agora Senhor, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai desfazendo, e vai arrancando, e vai destruindo, em nome do Senhor Jesus, e vai desfazendo, esse mal, em nome de Jesus, estenda a mão, para a minha mão, está forte gente, está muito forte, o Senhor, vai tocar na tua vida agora, vai tocar agora, nas tuas mãos, e vai quebrar, essa maldição, o Senhor, está ungindo, a tua mão, com a labareda de fogo, vindo dos céus, e vai queimar, esse trabalho, vai queimar, essa demanda, vai queimar, esse mal, coloque a mão, no teu coração, ou no local da dor, e o Senhor, vai passar, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, o Senhor, vai passar, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, você vai sentir, um arrepio, parece que o corpo, está pegando fogo, mas é um mal, que está saindo, é um mal, que está sendo, repreendido, meu Deus, faz uma limpeza, nesta vida, neste corpo, neste coração, faz uma limpeza, Senhor, e vai arrancando, e vai destruindo, e vai desfazendo, e vai quebrando, e vai quebrando, quebrando, toda a obra do mal, toda a feitiçaria, toda a macumbaria, toda a obra espiritual, das trevas, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, passe a mão, por todo o corpo, e diga, saia, e diga, saia, e diga, sai da minha vida, respira fundo, e diga, eu estou curado, liberto, e abençoado, pelo poder de Deus, e agora, coloque o nome, ou a inicial, do nome, da pessoa, que você quer, que seja visitada, a oração, não acabou, por favor, permaneça, é muito importante, que você permaneça, a oração, não acabou, coloque a inicial, ou o nome, do coração, de pedra, daquele homem, que está, sob encantamento, da pessoa, que está doente, que está no vício, que está desenganado, de um parente seu, que está muito mal, precisando de oração, meu Deus, eu estou aqui, com os pedidos, do teu povo, estamos na reta final, dessa campanha, eu estou aqui, com os pedidos, na coluna de oração, com azeite, e te peço, Senhor, que o teu poder, visite cada pessoa, e atenda, a nossa oração, e atenda, o nosso clamor, Pai, atenda, Senhor, só o Senhor, pode mudar a história, só o Senhor, pode mudar a vida, então muda, Senhor, faz acontecer, o milagre, só o Senhor, sabe, a dor, que esta mulher, carrega na alma, só o Senhor, sabe, o sofrimento, que este homem, tem passado, o coração dele, chora, ó Deus, passa com teu poder, e visita, este coração, Pai, e visita, meu Deus, e atenda, atenda, as nossas orações, atenda, no Senhor, ouça, o nosso pedido, ouça, o nosso clamor, ó Deus, tira a dor, e o sofrimento, desta pessoa, Pai, que desde quando, se entende por gente, nunca conseguiu ser feliz, na vida, atenda, a oração, desta pessoa, que tem passado, o pior momento, da sua vida, vem com teu poder, ó Deus, libertar, e transformar, vem com teu poder, ó Pai, transformar a vida, e o coração, desta pessoa, visita aquele coração, de pedra, visita aquele homem, encantado, aquele homem, que está cego, surdo, só tem, ouvidos, e olhos, para aquela outra, que entrou, para destruir, ó Deus, liberta, com teu poder, transforma, com a tua presença, pois eu entrego, cada pedido, de oração, em tuas mãos, e creio, no milagre, e creio, na mudança, abençoe, o azeite, pega o azeite, pega a água, você que não tem a água, você que está, pela primeira vez, pega um pouquinho, de óleo, pega um pouquinho, de água, que eu vou abençoar, agora, abençoe, esse azeite, Senhor, e tudo, que ela ungir, que seja, consagrado, que seja, abençoado, que não haja, lugar, para o mal, dentro, dessa casa, unge agora, a tua casa, unge, os quartos, unge, a cama, que você dorme, se você, não puder, fazer isso, agora, espere, a casa está vazia, para você, fazer, se tem pessoas, que não concordam, espere, a casa, estar vazia, unge, a sua casa, o seu quarto, a sua cama, a cozinha, a sala, porta de entrada, tudo, que você ungir, com este azeite, será abençoado, tudo, que você consagrar, estará abençoado, meu Deus, abençoe, essa casa, que esta casa, seja um pedaço, do céu, Senhor, que este lar, seja um pedaço, do céu, eu declaro, eu determino, e creio, em nome de Jesus, unge agora, o alto, da tua cabeça, e receba, a tua bênção, unge também, as suas mãos, porque onde você, colocar as suas mãos, abençoado, serás, abençoe também, a água, Senhor, que esta água, seja um santo remédio, para trazer, cura, e libertação, cura, o doente, este que carrega, uma enfermidade, cura o emocional, cura o psicológico, cura, meu Deus, de todas as enfermidades, cura, Senhor, do vício, faz, essa pessoa, a pessoa, tomar nojo, do vício, traz cura, libertação, e bênçãos, pois eu entrego, tudo e todos, em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, beba da água, receba, o teu milagre, receba, a tua bênção, e saiba, que este irmão, que vos fala, Bispo William, estará sempre, orando por você, porque a sua luta, é a minha luta, coloca nos comentários, gratidão a Deus, porque Deus te libertou hoje, porque o Senhor, te visitou hoje, e se você, ainda não é inscrito, no meu canal, se inscreva, faça isso agora, siga o meu perfil, porque a partir de hoje, eu serei boca de Deus, na tua vida, e se você, pode ajudar esta obra, com o seu melhor, se você, pode plantar, semear uma semente, se você, sente no coração, de ser dizimista, desta obra, eu vou colocar, o teu nome aqui, no livro, dos dizimistas, e eu estarei, até o final do ano, orando por você, no livro, dos dizimistas, e Deus vai te honrar, com certeza, ajude esta obra, gente, o PX está aí, fixado, nos comentários, juntamente, com o meu zap, manda um zap, para mim, com o seu pedido de oração, que eu vou colocar no azeite, pode me chamar no zap, você que está, nas outras redes sociais, no meu perfil, está o zap, pode me chamar, e se você, pode ajudar, com uma semente, bispo, eu fui tocado hoje, por Deus, ajuda gente, não custa nada, aquilo que você sentir, no seu coração, tá bom, amanhã voltaremos, com todos vocês, às nove, quatorze, e às nove horas da noite, ao vivo, como vive, o nosso Senhor, Deus abençoe, amo vocês, de coração, em nome, do Senhor Jesus, fica na paz, povo amado, fica na paz, povo de Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus.